Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa baiana da Maria Baiana, baiana